Estima-se que existam hoje cerca de 9 milhões de documentos nos arquivos da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Goiânia. O local já ficou até pequeno para tantas pastas. Para tentar resolver esse problema e modernizar o sistema, a Prefeitura de Goiânia começou a fazer a conversão desses processos do físico para o digital. Os trabalhos começaram no ano passado e devem ser finalizados em novembro desse ano. O objetivo desse trabalho que a Secretaria de Finanças vem fazendo é trazer segurança da informação, trazer agilidade na consulta dos processos, tanto para o servidor que trabalha aqui na Secretaria de Finanças, como também principalmente para o contribuinte. Ao todo, cerca de 12 profissionais de uma empresa terceirizada passam o dia inteiro folheando os processos, que depois são digitalizados um a um. O INI é auxiliar de arquivos e conta como tudo acontece por aqui. Primeiro ele vai passar pela preparação, ou seja, vai tirar todos os grampos, bailarinas, e assim que passar por esse processo vai direto para a digitalização. Quando o processo for digitalizado, ele vai para a remontagem. Por dia, essa equipe consegue digitalizar 35 mil páginas de documentos. Tudo isso graças a esse equipamento, que escaneia folha por folha rapidinho. Cada processo é digitalizado em meia hora. Jean é responsável pelos arquivos que ficam nessa sala. Ele conta que com a digitalização de todos esses documentos, vai ficar muito mais fácil encontrar processos antigos e a população vai ganhar tempo. O pessoal vai gostar bastante aí da facilidade que isso vai nos trazer de encontrar um processo, de armazenar e de esclarecer tudo sobre aquele processo ali no meio digital. O valor estimado que a Prefeitura de Goiânia vai gastar por esse trabalho de digitalização será de mais de 1 milhão e 200 mil reais em um contrato de 12 meses com a empresa de Brasília. Uma das vantagens da digitalização de todos esses documentos é que a Prefeitura vai economizar milhões, não tendo mais que imprimir papéis. Outro detalhe também que chama muita atenção é justamente a agilidade. Hoje, para se ter um acesso a um documento aqui na Prefeitura, na Secretaria de Finanças, pode demorar até três dias. Com a digitalização, isso vai demorar menos de um minuto. Na medida que o contribuinte chegar, precisar ter acesso a informação, ele vai solicitar e a gente vai disponibilizar para ele, através de e-mail, um link do processo por um determinado período, no qual ele vai poder fazer as consultas e ter atendido ali a sua demanda.